As partes se revela, já pulou até a janela pra curtir O famoso baile de favela Já falei pra essa menina, tô de mal com ela Minha intenção é só pegar as amica dela Então não vai se arrepender, é fuga dela Eu dei fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco, fuga na viela A barulha é um paretão, é o DJ maloca original Maloca original Eu dei fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca Eu dei fuga no beco, fuga no beco, fuga na viela Dema se me deparei com a mulher que sempre me peca A barulha é um paretão, é o DJ maloca original Maloca original Eu dei fuga no beco, 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 fuga no